Pessoal, eu acabei encontrando aqui um plugin para o OBS que pode facilitar muito a nossa vida dependendo da programação que você tem. Basicamente é um plugin que promete pegar qualquer cena ou qualquer fonte aqui da sua programação e colocá-lo ali numa doca onde você pode posicionar em qualquer lugar do layout aqui da interface aqui do OBS. Ficou curioso? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona esse plugin. A promoção de maio da CDK Offers está imperdível para você que quer sair desse mundo dos crackers e cereais e pagar em um preço bem acessível numa licença original. É só você entrar a cdkaoffers.com, digitar aqui na pesquisa Office 2016, escolher o produto, adicionar aqui ao carrinho de compras e aqui no código da promoção você vai digitar GAP20 e obter 20% de desconto na sua compra. Lembrando que essa promoção não é apenas para o Office 2016, mas continua valendo também para o Windows 10 Pro. CDK Offers, links na descrição. O plugin é esse daqui, é o SourceDoc, como o próprio nome diz, ele promete transformar qualquer entrada aqui do OBS em uma doca para você posicionar no layout. Está ainda no início, tá? É claro que vai vir com algumas atualizações posteriormente, algumas melhorias, mas você já pode fazer o download para ver como é que ele funciona. É um plugin bem recente, foi lançado sábado, dia 3 aqui de julho, então vamos lá fazer o download e testar. É só clicar aqui no botão download, eu escolhi aqui o arquivo zip, você pode escolher o instalador se você acha que é mais fácil. Eu gosto de baixar o arquivo compactado. Assim que você baixou o arquivo, vou clicar com o botão direito e extrair. Eu já extraí ele aqui. Você pode ver que ele aparece aqui, aquelas duas pastas padrões do nosso OBS, então você vai selecionar, copiar e colocar, então vai colar aqui essas duas pastas lá na instalação padrão do seu OBS. No meu caso aqui é o OBS de testes, ele está em outro endereço, eu instalei ele aqui no meu disco e dois pontos. Vou clicar aqui então, colar, e ele vai substituir aquelas pastas data e OBS plugin já instalando. Se você escolheu por baixar aquele arquivo de instalação, não precisa de nada disso. É só clicar duas vezes no arquivo que você baixou, que ele vai instalar automaticamente para você. Voltando aqui para o OBS então, para a gente conferir se esse plugin foi instalado ou não, ele fica aqui em ferramentas, você pode ver que aparece aqui source dock, ou seja, ele vai te mostrar todas as entradas que você já tem na sua programação. No meu caso aqui são poucas, tem só uma cena, a minha câmera, o microfone auxiliar e o áudio do desktop. Então eu vou estar criando aqui alguma programaçãozinha só para a gente ver na prática como funciona. Eu criei duas cenas então, uma com o vídeo promo e a outra canal YouTube. Aqui no vídeo promo eu vou estar carregando uma fonte de mídia, que já é um vídeo que eu tenho aqui já preparado para mostrar na minha live. E nessa cena aqui, eu vou estar carregando então uma fonte de navegador para estar abrindo aqui o meu canal, o Agap Multimídia, e dentro do canal estar escolhendo algum vídeo que eu também vou exibir na live. É claro que depois que você carregou aqui alguma página através da fonte de navegador, você pode clicar com o botão direito e vir aqui em interagir, ou também direto no botão aqui nas ferramentas de interagir, e mexer aqui no canal como se fosse um navegador aberto. Mas essa janela que se abre, você não consegue encaixar ela aqui no layout do nosso OBS. Então nós vamos fazer da seguinte maneira, deixa eu só preencher aqui o espaço, travar ela, deixa eu só fazer uma alteraçãozinha aqui nessa fonte, eu coloquei largura e altura aqui, 1600, 900, eu vou colocar Full HD então para ficar mais fácil, para aparecer mais área útil, digamos assim, dentro do meu vídeo aqui, tá? Pronto, já arrumei aqui então, vou vir aqui em ferramentas, onde o nosso plugin está instalado, Source Dock, e eu vou procurar aqui então a entrada canal. Por favor pessoal, não confundam aqui canal YouTube, que seria o nome da cena, como vocês estão vendo aqui, tá? Com o nome da entrada, tá? Olha só, canal, a entrada está aqui, canal. É que se você carregar a cena canal YouTube, você não vai conseguir interagir com ela. Mas se a gente vir aqui e clicar na entrada canal, olha só, abrir um quadradinho bem pequenininho, eu vou estar jogando ele aqui na lateral, e assim que ele encaixar, olha só, ele já fica aqui pronto para a gente estar interagindo. Eu posso escolher um vídeo qualquer aqui, abrir esse vídeo, colocar ele em full screen, pausar. E tudo isso eu posso estar mexendo também com a live rolando, e isso com outra cena carregada, como vocês estão vendo aqui. Eu acabei de carregar a cena da câmera, e o dock, ele está aqui do meu lado, deixa eu até aumentar ele para ficar mais fácil. O dock aqui com o vídeo que eu acabei de carregar, está pronto para eu poder trabalhar com ele. Então, enquanto eu estou com a cena aqui da câmera carregada, eu posso aqui posicionar o meu vídeo onde eu quiser, eu posso ver a questão do áudio também. Lembrando que esse controle de áudio aqui, não cai já na live, tá? Pode ver que o nível está medindo aqui, mas esse áudio não está indo para a live. Só para você ter aqui a noção do nível do áudio, para poder controlar na hora que você ativar essa cena, tá? Então eu vou dar um pause aqui, deixa eu pular essa propaganda. Vou colocar aqui no começo do vídeo. E vou dar um pause. Você pode sim já deixar o vídeo rolando, assim que trocar a cena ele vai entrar. Olha só, eu vou dar um play, e vou carregar a cena. E a cena é carregada já com o vídeo rolando. Você pode perceber que o controle de volume também, ele obedece aqui ao mesmo controle de volume do mixer. Então, à medida que você mexe aqui, ele mexe lá no mixer também. Só o nível aqui que ele acaba não mudando, à medida que você abaixa ou aumenta o volume, talvez isso seja corrigido aí na próxima atualização. Você pode ver que se eu baixar o volume aqui, o nível ele obedece, tá? Ao nível que eu estou controlando aqui pelo volume. Mas, aqui não. Ele mantém sempre o nível máximo do vídeo. Voltando aqui então para a minha câmera, eu vou estar carregando outra doca que eu criei aqui, que é do vídeo promocional. Vou vir em ferramentas, source doc, e vou vir aqui também em vídeo promocional. Não confundindo com a cena vídeo promo, tá pessoal? Beleza. Vídeo promocional, olha só. Já apareceu aqui para mim. E eu vou jogar em cima desse vídeo, tá? Você vai perceber que quando a gente faz isso no OBS, quando a gente joga uma doca em cima da outra, ele separa por abas. Olha só. Tem a aba aqui da doca do canal e também tem a aba aqui do vídeo promocional, tá? Ele não carregou automaticamente. Isso é por causa das configurações que eu coloquei lá na entrada, mas você pode dar play aqui sem problema nenhum. E olha só. Com a minha cena selecionada da câmera, que é o que está rolando na live, eu posso mexer no meu vídeo aqui. posso dar play, pause, eu posso reiniciar o vídeo, colocar na posição que eu quiser, controlar o volume também, antes mesmo de você estar exibindo ele na sua live. Eu vou deixar ele rolando aqui e vou trocar para ele. Olha só. Nesse caso aqui, a configuração que a gente colocou do vídeo promocional, eu vou abrir aqui, dá dois cliques, você pode ver que ele está, reiniciar a reprodução quando a fonte se tornar ativa. Então, para você poder rolar o vídeo da onde ele parou, desmarca essa opção, vou dar ok aqui e pronto. Olha só. Vou trocar para a cena da câmera. Quando eu troco novamente aqui para o vídeo promo, olha lá, ele continua da onde estava executando. Fácil, né? Coloca aí então nos comentários o que você está achando desse plugin. Para mim vai ser uma mão na roda em muitos aspectos aqui do canal e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Eu coloquei aqui então a disposição embaixo no layout aqui do OBS e você pode colocar na posição que você quiser para ficar mais fácil de você controlar o conteúdo da sua programação. Como eu falei agora há pouco, coloco nos comentários aqui como você está usando e se você achou interessante esse plugin, que eu quero saber. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Até os próximos vídeos. E aí